Assista agora ao programa Tempo de Reconstruir Da Igreja Batista Central da Barra Aparecimento Sky One Deixe a Sky fazer parte da sua vida Final de semana vem os namorados dela Te assiste futebol A gente curte muito televisão Traz muita união Sky Fit são mais de 80 canais por 49,90 mensais Ligue agora 0800-282-3382 Brasil Petro Programa de capacitação profissional de petróleo e gás Brasil Petro Cursos Gestão Empresarial Soldador com aulas 100% práticas Inglês Segurança no Trabalho Informática Programa de empregabilidade com mais de 900 empresas Brasil Petro Qualificando profissionais nos diversos setores do segmento de produção Exploração de petróleo e gás Cia da Bíblia A missão de um profissional do livro é capturar entre uma capa e outra Uma mensagem tão poderosa capaz de fazer diferença na vida do leitor É um desafio sem dúvida Ainda mais quando se trata de literatura cristã Daí passa a ser um sacerdócio Olá meu querido irmão Que prazer estar com você em mais um domingo Para a glória de Deus O programa Tempo de Reconstruir tem uma proposta De trazer a você a fé, a esperança A fé de que a sua vida pode melhorar A esperança de que ainda que o obstáculo seja muito grande na sua vida Com Deus, você é a maioria Com Deus, a tua vitória é certa A Igreja Batista Central da Barra da Tijuca Está aqui no Condomínio Rio Mar, na Barra da Tijuca Nosso objetivo é receber você, acolher você Com muito carinho, com muito amor Na nossa igreja nós temos várias coisas que a gente oferece Conforme a faixa etária Conforme a área de atuação da pessoa O interesse da pessoa Nós temos por exemplo a segunda-feira Com o programa esportivo É o culto do atleta Vários jogadores profissionais Jogadores amadores Profissionais do esporte De modo geral Vêm até aqui Porque normalmente no domingo eles estão ocupados Eles vêm aqui cultuar a Deus Ouvir uma palavra Ouvir um testemunho de fé Tem sido uma bênção Na quarta-feira A gente tem a quarta profética A pastora Fernanda Brum A pastora Elencio Pinheiro Dirige esse culto A gente sempre tem uma novidade nesse culto Uma presença agradável A gente não costuma divulgar muito não Só no site mesmo Porque realmente a casa fica muito cheia Com muita gente Independente de quem vai vir Porque as pessoas sabem que vão vir aqui Para ouvir a voz de Deus E isso é muito importante Temos também o trabalho com família Temos cursos para casais Cursos para noivos Temos cursos na área de criação de filhos Tanta coisa boa acontecendo Tudo disponível para você Por que andar sozinho? Não faz sentido, né? A gente precisa do outro A gente precisa de um irmão A gente precisa de ajuda A gente precisa do amor de alguém E a nossa igreja está aqui para te ajudar nisso Uma coisa que eu quero te dizer também é o seguinte Sem conhecer a Bíblia tua fé não cresce Se você quer uma fé que cresça Então você precisa estudar a Bíblia E nós temos aqui a escola ministerial Todos os domingos às nove da manhã Dezoito horas também temos algumas classes E terça-feira às nove da noite Nós temos outra classe Para quê? Para você estudar a Bíblia Conhecer mais da palavra de Deus Conhecer os princípios de Deus Estatutos de Deus Os princípios de Deus O caminho da felicidade Querido, é com muito amor que eu te faço o convite Para participar das coisas da nossa igreja E em especial eu queria te convidar Para estar com a gente daqui a pouco Porque às dez e quinze nós temos um culto Um culto maravilhoso Um culto gostoso Uma palavra para o coração E hoje nós vamos ter um culto especial das mulheres Porque o dia das mulheres É o dia internacional da mulher Está chegando aí Então nós teremos um culto hoje liderado pelas mulheres A pastora Fernanda Brussi Ela está pregando hoje Teremos uma santa ceia Dirigida pelas mulheres Um negócio tremendo Daqui a pouco Às dez e quinze Olha, acabou o programa aí Você, ó Vem pra cá rapidinho E vamos louvar a Deus Nesse grande culto de avivamento Que Deus abençoe muito a sua vida em nosso meio Agora Vem um quadro que eu gosto muito O quadro Vidas Reconstruídas Um quadro onde você vê o que Deus tem feito Na vida das pessoas E um quadro onde você pode ser desafiado a crer Do que Deus vai fazer Na sua vida Até daqui a pouco Assista agora Vidas Reconstruídas com Deus Meu nome é Elite Neves E eu estou aqui pra contar pra vocês Um grande milagre que Deus fez na vida da minha neta Quando ela estava com seis meses de vida Ela saiu de carro com a mãe, com a avó Mais um casal de amigos Não chegaram ao destino Porque o carro bateu E os quatro adultos morreram Só ela sobreviveu Mas em condições precárias Ela teve as duas pernas quebradas Ela teve a clavícula e a bacia fraturadas Ela teve uma pancada na cabeça Que resultou num traumatismo craniano Que resultou numa hemorragia cerebral E logo uma hidrocefalia Os médicos não davam nada por ela Diziam que se ela sobrevivesse por um milagre Ela teria retardamento mental E teria problema na visão Porque a hidrocefalia pressionou o nervo óptico E ela não teria a visão perfeita Mas nós cremos em um Deus Que pode todas as coisas E que dele sempre é a última palavra 32 dias na UTI Em coma induzido E quando ela acordou Foi o primeiro milagre O milagre da vida E os médicos diziam que Se ela sobrevivesse Ela teria todos aqueles problemas Mas nós começamos a orar E pedir a Deus Que ele salvou essa criança da morte Então ele poderia fazer Tudo aquilo que os médicos Tinham programado para a vida dela E Deus poderia desfazer tudo isso E logo em seguida Ela foi para casa Ela operou a cabeça quatro vezes Para trocar a válvula Por causa da hidrocefalia E quando ela chegou em casa O segundo milagre aconteceu Ela começou a ver coisas miudinhas Como formiguinhas pequenas E eu pensei O segundo milagre Ela é o da visão Ela não tem problema na visão Mas e o retardamento mental? Aquilo preocupava a gente E nós continuamos orando E logo em seguida Ela teve um probleminha Que teve que trocar a válvula E os médicos então Fizeram uma ressonância magnética E foi constatado Que o cérebro dela Tinha sido refeito Deus colocou cada célula No seu lugar E para a glória do Senhor Ela não teve nenhum problema Mas a pancada foi muito forte E ela teve um problema na coluna Ela andava torta A coluna dela Tinha o formato de um S E eu pedia ao Senhor Senhor Tu deu a vida Tu restaurou a visão Restaurou o cérebro dela Ela não tem problema mental E agora Senhor A coluna E o Senhor fez Mais um milagre A coluna dela ficou perfeita Ela não precisou usar o colete Que o médico disse Que ela usaria 24 horas por dia Porque o nosso Deus É um Deus que pode E que faz Todas as coisas E para a glória Do nome do Senhor Hoje a Karine está aqui Com 17 anos Nunca teve problema mental Não tem problema na visão Não tem problema na coluna Não tem nenhum tipo de problema Glória seja dada ao nosso Deus Eu sou a Karine Eu sou membro da Igreja Batista Central Da Barra da Tijuca E hoje eu estou aqui para te dizer O que Deus fez por mim Pode fazer por você Que coisa maravilhosa Um testemunho como esse Um testemunho que nos ensina Que da onde algo parece morto A gente pode ver vida Pode ser um casamento Pode ser um coração Pode ser um trabalho Pode ser um quadro existencial qualquer Mas pode haver vida Eu me lembro de uma canção Que eu gosto muito Canção antiga que dizia assim Dos galhos secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar O Criador vê Uma flor a brotar Num galho seco Deus coloca uma flor Perfumada Deus coloca uma flor bonita Deus coloca vida E é por isso que nós estamos aqui Pregando o Evangelho Você pode nos ajudar A continuar pregando o Evangelho Para 100 mil 200 mil Quem sabe daqui a pouco Um milhão de pessoas Como? É só você depositar Na nossa conta do Itaú Você deposita nessa conta Que está aqui embaixo no vídeo Ou você entra no PagSeguro Lá no nosso site Você vai no site da igreja www.ibcbarra.com.br Está aqui Aí você vai lá Entra lá e diga Programa de televisão Depósito Aí você vai lá e deposita Você pode depositar com cartão de crédito Você pode agora Entrar no site E depositar com cartão de crédito Visa Ou Mastercard Como você quiser E assim você pode dar 100 reais 30 reais 50 reais Ah posso pastor Posso dar uma oferta Mais generosa Para o programa esse mês De mil reais O que você puder Cada um pode uma coisa Mas eu queria dizer Que um pouquinho Que você ajude Com um pouquinho do outro Se somando É uma grande ajuda E dessa maneira Muito mais gente Vai ouvir o Evangelho O Evangelho puro O Evangelho da graça de Deus O Evangelho também da obediência Porque a graça de Deus Não é barata Custou o sangue de Jesus na cruz O Dietrich Bonhoeff Aquele pastor Que enfrentou o nazismo Ele dizia isso A graça não é barata Custou o sangue do cordeiro O sangue de Jesus Ele morreu por nós na cruz Então Nos ajude A manter o programa no ar E quem sabe Expandir Chegar a outros horizontes Com a palavra de Deus Bem Deus é fiel E Deus está conosco E Deus tem sido muito generoso Inclusive Com os nossos adolescentes No próximo sábado Dia 10 Nós teremos Uma programação especial deles E eles têm feito Cada coisa bonita Cada programa deles É um tema diferente E sabe como é que é adolescente Criativo aberto Você cada hora inventa uma moda diferente Mas tudo isso Para atrair o adolescente E levar a mensagem do evangelho De uma maneira Aculturada Com a sua forma de ser Se você tem um filho adolescente Adolescente não tem dinheiro não Ele só vem para cá Se o pai der dinheiro Se o pai botar no carro Ele trouxer Então traga o seu filho No dia 10 Aqui às 7h30 da noite Para uma programação especial Dos nossos adolescentes Algo tremendo Deus vai fazer Na vida do seu filho E vem aí inclusive Algumas programações especiais Da nossa juventude Fique ligado com a gente Entra lá no site Procure informações Nós temos muita coisa Para oferecer Para a juventude Batista carioca Para a juventude Metodista carioca Para a juventude Católica carioca Para a juventude Espírita carioca Para quem quiser Porque nós queremos levar A palavra de Deus Para todas as pessoas Bem, nesse momento Nós vamos passar Para o nosso momento De mensagem O tema da mensagem De hoje É a integridade Diante das oportunidades Que mensagem Clara Direta Sobre a nossa Postura de integridade Quando uma oportunidade Vem até a gente Tem muita gente Que consegue ser Muito íntegro Até ter uma oportunidade Quando a oportunidade Chega Hum Não é assim Com tantos políticos A pessoa era boa Honesta Mas aí Veio a oportunidade Não é assim Com aquele cara Que era fiel A mulher Até ganhar dinheiro Ele era fiel Até ter A oportunidade A oportunidade Pode roubar A integridade Mas coisa boa É pegar a oportunidade E transformar Num show De integridade Fique ligado O tempo O tempo de Daniel Não foi um tempo fácil Nabucodonosor Rei da Babilônia Está invadindo o mundo Está dominando tudo Ele chega a Jerusalém Cerca Jerusalém Cerca Jerusalém E consegue invadir Jerusalém Isso acontece em 605 Antes de Cristo Nessa invasão Ele destrói um monte de coisa Ele destrói o templo Ele rouba Tudo que tinha Dentro do templo Ele estupra As mulheres Ele mata Os jovens Ele humilha Os idosos Meus amados irmãos Ele faz uma lambança Na vida de Israel Mas tem mais uma coisa Que ele faz Ele manda Que as penais Vá As famílias Nobres da cidade E procure os jovens Mais doutos Mais preparados Os jovens De maior talento E pegue esses jovens E leve para a Babilônia Cativos Daniel com aproximadamente 17 anos É tirado dos braços De seus pais E levado para a Babilônia A Babilônia agora Domina Jerusalém Domina Israel Ele coloca um homem Chamado Zedequias Para reinar em Israel Zedequias Começa muito bem Servindo a Nabucodonosor O rei da Babilônia Que é o atual Iraque E ele está lá Servindo Mas de repente Ele começa a ver Que o reino dele Está crescendo Que a coisa está indo bem Ele começa a ficar Metido Marrento E neste momento Ele resolve Se rebelar Contra Nabucodonosor Queridos Nabucodonosor Manda trazer Um exército Pesado Milhares de soldados Vai até Jerusalém Chega lá Vai invadir Mas as paredes Os muros As muralhas De Jerusalém Eram grandes E poderosas Ele não consegue Entrar Meus irmãos O rei Zedequias Fala Estou nem aí Tomo cheio de comida Aqui dentro O que ele não sabia É que Nabucodonosor Estava com tanta raiva E o império Babilônico Tinha tanto dinheiro Que Nabucodonosor Bancou Milhares de soldados Por quase Dois anos Ao redor de Jerusalém Para tomar Aquela cidade Novamente Você fala Pastor Bancou um exército Dois anos Para poder tomar A cidade novamente Isso mesmo E quando a fome Tomou conta do lugar As mães queriam Comer os próprios Filhos dentro da cidade Zedequias O rei Tentou fugir Ele abre uma brecha É pela brecha Que o pecado Entra na vida da gente É pela brecha Que o inimigo Fere a gente É uma brechinha Não é uma coisa Escancarada não Zedequias Abre uma brecha No muro Para fugir Quando ele tenta fugir Ele é pego Os filhos de Zedequias São mortos Zedequias É Cego E ele vai para Babilônia Cativo Cego Que país é esse Que império é esse Que tem tanta força Para sustentar Essa máquina toda Por dois anos Querido Nós estamos falando Do maior império da época A Babilônia E sabe porque Que invadiu Israel Porque o povo Estava em pecado E durante a invasão Um moleque Chamado Daniel Estava falando Ó os babilônios Estão para vir aí Os babilônios Estão para chegar A cidade é em pecado O pessoal vacilando O Abacuque Jeremias Dois profetas Avisando Olha A Babilônia Vai invadir isso aqui Vocês estão fugindo De Deus Vocês estão em pecado E Daniel É um moleque Que é criado Nesse tumulto todo Agora ele está na Babilônia O povo achava Que Babilônia Nunca ia invadir Sabe por quê? Porque eles tinham O templo de Deus Nós temos o templo Querido Jeremias 7 7 vai nos mostrar Que o homem Tem que parar De acreditar Na sua religiosidade E acreditar No seu quebrantamento Naquele momento Ele estava aprendendo Que quebrantamento Garante a proteção Templo Parede Muralha Dinheiro Não E é nesse momento Meus queridos Que Daniel Agora vai ter que Dar um novo rumo Para a vida dele Como vai ser Minha história Oferecem para ele As iguarias Do rei E Daniel No meio Daquela corrupção Toda No meio Daquelas ofertas Todas Daniel agora Vai ter que decidir Se vai viver Como um babilônico Se entregar Nas paixões da Babilônia Ou se ele vai ser Um jovem diferente Um jovem Que mantém Os valores Que aprendeu com o Senhor Daniel ainda Um garoto Um adolescente Faz uma escolha Eu posso estar Na Babilônia Mas antes Da Babilônia Eu viverei No reino de Deus Queridos A Bíblia Não esconde Pecado Dos seus heróis Mostra Abraão Mentindo Mostra Moisés Irritadinho Mostra Pedro Falando Bobagem A Bíblia Não esconde Sabe quantos pecados De Daniel A Bíblia relata E fala muito dele Nenhum Daniel Um homem Acima de qualquer Suspeita Daniel Um homem Incrível A Babilônia É um retrato Núdio Materna De carnalidade De religiosidade Que mistura O carnal Com o religioso A religiosidade Da Babilônia Sabe como é que era O culto pagão Urgias Bebedeiras Drogas Para cultuar Os deuses Da Babilônia É uma sociedade Que misturou Pecado e religião E transformou Isso Em algo Normal É a relativização Moral Completa Daniel Daniel Está lá John Locke Vai dizer O homem É produto Do meio Ele é uma Tábua rasa Uma folha Em branco Não é fácil Meu irmão Resistir A sensualidade No país Que ninguém Respeita O outro Não é fácil Você ser Honesto No meio Da malandragem Não é fácil Ser íntegro Na prova final Quando todo mundo Está colando E vai passar E você Está passando Um aperto Danado E se ficar Reprovado Vai ter que pagar Os créditos Da faculdade De novo É muito Dinheiro Não é fácil Meu querido Você viver Dentro de uma Dificuldade financeira Quando todo mundo Na tua empresa No teu setor Do teu trabalho Está cheio Do dinheiro Porque eles Roubam a empresa E ainda viram Para você Na hora Daquele churrasquinho De final de ano Fala Temor 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 Mané Olha o meu carro Estou com duas Casas na praia Uma na serra Meus amados irmãos Daniel Decidiu Não ser produto Do meio Daniel Foi instruído No caminho Do Senhor E Daniel Decidiu Viver o que Aprendeu Talvez você Você diga assim Para esse menino Ter sido Ter sido Puro Correto Sem um defeito Relatado Pela Bíblia Ele teve que Superar suas perdas Realmente Daniel teve Muitas perdas Qual foram as perdas De Daniel Primeiro Perdeu a sua Pátria Foi levado Da sua Terra Segundo Perdeu sua Família Perdeu contato Com mamãe Papai Titio Titia Seus primos Que mais Perdeu sua Herança Ele era filho De um nobre Quando Nabucodonosor Entra É tudo meu A herança Dele Foi tirada Que mais Ele perdeu Sua segurança Ele foi Para uma nação Que se alguém Não gostasse dele Mandava matar Não precisava Nem de julgamento Não Condenação Não Não precisa de júri Não Não precisa de promotor Não Vacilou Ah mata É um hebreuzinho Qualquer Ele perdeu Sua expressão Religiosa O templo Ficou em Jerusalém E parcialmente Destruído O sacerdote Ficou em Jerusalém Para sua instrução Os cultos Não acontecem Na Babilônia As reuniões De oração Não são feitas Sua expressão Religiosa Foi jogada Ao reléu Ele não tem Nem mais Como se expressar E nem Como comungar Com os irmãos Da fé No seio Do templo Na casa Do Deus vivo Daniel também Perdeu Suas fontes De apoio Saiu de perto Dos seus amigos De perto Do seu sacerdote Do seu pastor Saiu de perto Da sua família A quem recorrer Na hora da dificuldade Será que é fácil Será que é fácil Ser íntegro Quando puxaram Nosso tapete Será que é fácil Ser íntegro Quando as perdas Se avolumam Será que é fácil Ser íntegro Quando os nossos direitos São violados Quando se perdeu Todos os bens De uma hora Para outra Quando você vê Pessoas que ama Sendo covardemente Espancadas Sexualmente Violentadas E algumas Até mortas Quando não se tem Uma pessoa amiga A quem recorrer Com certeza Não é fácil Mas meu querido O maior problema Para a integridade De Daniel Não foram suas perdas Como é que é pastor É isso mesmo Ele perdeu muito Perdeu Mas meu querido O maior problema Para a integridade De Daniel Não foram suas perdas Sabe por quê? Porque tem gente Que na hora da perda Até busca mais a Deus Tem gente Que na hora da perda Fala Deus Tem misericórdia Muitos Que estão me ouvindo Agora aqui Só estão aqui Porque perderam A sua perda Foi ganho Rapaz Mas eu 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 estou vindo Para Jesus Porque eu quero E não pelo que eu perdi Deixa eu te falar uma coisa Cada um vai a Deus Por uma necessidade Material Física Espiritual Não importa Não é pecado No sofrimento Recorrer a Deus Não é pecado Na hora que a chapa Esquenta Buscar a Deus Não é pecado Mas meus queridos O maior obstáculo A integridade De Daniel Não foram suas perdas Mas suas oportunidades A oportunidade Sim Desvia o nosso caráter Com muita facilidade A oportunidade Sim Desprestigia Os nossos valores A oportunidade Sim Leva as pessoas Que mais gostam Da gente Falar assim Não meu irmão Vai Não pode perder Essa E quais foram As oportunidades Que ele recebeu Primeiro Diz o texto Que Nabucodonosor Falou assim Pega essa galera Traga Instrua em toda Sabedoria Em toda Ciência Da Babilônia Ele ganhou Uma bolsa De estudo Na melhor Universidade Da Babilônia Por quê? Porque Nabucodonosor Tinha uma estratégia Quando ele entrava Numa nação O que ele fazia? Ele destruia Roubava tudo Mas ele pegava Os filhos dos nobres E levava para Babilônia E lá Ele dava Um curso intensivo Três anos De faculdade Tempo integral Ensinando Toda a cultura Babilônica Ensinando Direito internacional Ensinando Logística Governamental Ensinando Administração Empresarial Para que essas pessoas Servissem no palácio Então essas pessoas Depois iam Administrar As próprias Colônias Da Babilônia Então Se alguém Se rebelasse Contra essa colônia Ia estar se rebelando Contra o próprio filho Ou neto De alguma maneira Nabucodonosor Que é um estadista Estrategista Está falando assim Eu preparo os caras Encho os caras De poder Encho os caras De cultura Babilônica E depois Eu coloco eles Para liderar O próprio povo Deles E subjugar O povo deles Para que nunca Saiam Do jugo Babilônico Interessante Ele ganhou Uma bolsa Estratégica Meu querido Não é fácil Não resistir A isso E ele passou No vestibular Porque o texto O texto diz Que esses jovens Tinham que ser Sem nenhum defeito Apetidões físicas Jovens de boa aparência Tinham que ter Apetidões sociais Porque tinham que ter Linhagem real E dos nobres E tinham que ter Apetidões físicas E apetidões intelectuais Instruídos em toda Sabedoria Doutos em ciência Versados no conhecimento E competentes Para assistirem No palácio De alguma maneira Daniel podia falar assim Eu sou o cara Eu sou o cara No meio de todo mundo Eu fui recrutado Para fazer uma faculdade Na nação mais forte Do mundo 0800 De graça O que mais que ofereceram Daniel Uma belíssima Carreira profissional Porque diz o texto Que no final Dos três anos Esses jovens Serviriam no governo Meu irmão O cara fala para você assim Vem para os Estados Unidos Vai estudar em Harvard Com tudo pago E depois te dou um emprego Na Casa Branca É ruim? Escolhe Casa Branca Ou Pentágono Ou talvez Uma direção Na NASA Era isso O emprego deles O cara vai para lá Recebe uma faculdade Tudo pago E agora Para ele Vai ter um emprego Garantido Porque a grande guerra De quem está estudando É que depois Tem que procurar emprego Por isso jovem Começou a melhorar Um pouquinho Segundo semestre Terceiro No máximo Vai estagiar Se você não estagiar Quando chegar no final Da faculdade Você não consegue emprego Em lugar nenhum É o estágio Que vai te dar uma base E a própria empresa Pode te contratar depois Meus amados irmãos Mas ele ganhou Mais uma oferta Qual era a oferta? Ele ganhou um sustento De primeira Durante os estudos Caramba Faculdade de alto nível Eu vou ter emprego garantido Ainda vou ganhar Tudo na mão Comidinha Roupa passada E diz o texto Que ele vai comer o que? As iguarias do rei Comida boa Porque o universitário Come em casa Pé sujo Que pelo amor de Deus Meus irmãos Os caras vão naqueles Botecos Que tem aquele Ovo rosa Aquele ovo rosa Meu irmão Aquilo ali Mata AIDS Aquilo ali É poderoso Meu irmão O cara come aquele Torreismo sinistro Agora tem um lance bom Porque o PF Que ele come ali Ele come Depois ele fica Aproximadamente Uma semana Com desenteria Aí ele volta Come de novo Porque não tem opção Ele come Aí ele só fica Dois dias na UTI Depois meu irmão Ele fica com Tanto anticorpo Com tanto anticorpo Que os anticorpos Meu irmão Saem pelo Esporo dele Para comer os bichos fora Quando o vírus Está chegando O anticorpo já vai E come o bicho No ar Então ele está Preparado para a vida Se ele vai para a Amazônia Depois não pega Malária Não pega dengue Não pega tifo Não pega nada Porque come porcaria Esses caras aqui Não meu irmão Eles vão comer A comida do rei Ô beleza Ô picanha Ô beleza Mas meus irmãos Quando olhamos Para isso tudo Pensamos Que oportunidade Imperdível Seu não Comida Roupa Emprego Garantido Faculdade Mas é justamente Nas oportunidades Que se escondem Os grandes riscos A integridade É na maçã Mais bonita Que é mais difícil Você procurar um bicho Mas ele pode estar lá Queridos irmãos É na carne Mais temperada Que você não sente Que ela está estragada Quais eram os riscos Que Daniel Corria Gente A Bíblia diz Que ele Participaria Das iguarias Da mesa Do rei O que era isso? Uma coisa Que você talvez Não saiba É que toda Comida real Passava antes Por um ritual Um culto Aos deuses pagãos Todas aquelas Carnes Daquelas iguarias Eram sacrificadas Aos deuses Que eram Na verdade Demônios Que se manifestavam Na Babilônia Porque o que esses caras Faziam Só em demoniado O nível De crueldade Babilônica O nível De imoralidade Babilônica Era tão grande Que só com demônios Agindo mesmo E meus irmãos Versículo 8 diz Resolveu Daniel Firmemente Não contaminar-se Das finas Igualias do rei Falou Quem come isso Está dizendo Eu estou prestando Culto a esses deuses Isso eu não vou fazer Isso eu não quero fazer Os banquetes do mundo São atraentes Jovens Por isso Fuja das boates Fuja das festas Ah pastor Não seja radical Isso é muito radical Só porque o senhor Está já com uma certa idade Olha lá Respeito Olha lá Toma jeito Querido Eu estudei na PUC A PUC Tem um detector De mulher feia Na entrada Quanta mulher bonita Que tem naquele lugar Eu sei o que é evitar As festas Porque eu evitei Eu sei o que é evitar Aí vamos para a minha casa Lá de Cabo Frio Quem vai? Vai a mulherada da sala Vai a gente E eu Oh beleza Não, não posso Eu não posso Porque o meu temor a Deus Tem que ser maior Do que a oportunidade Eu fiz uma escolha Eu queria Deus na minha vida Eu queria ser abençoado Ter uma família íntegra E eu queria ser um vencedor E eu nem pensava em ser pastor Eu pensava Eu vou ser um empresário Que eu vou arrebentar Que eu vou arrebentar nesse país Eu vou ser um empresário Riquíssimo Eu vou bancar um monte de missionário Que eu vou arrebentar Era a minha cabeça Não sei se é por isso Que meu filho fala assim Ah, você é empresário Meus amados irmãos Fujam dos motéis Das bebedeiras Fujam dos riscos A sua espiritualidade Seria fácil Seria fácil para Daniel Falar assim Senhor, olha só Eu te sirvo, né Mas, poxa Com tudo isso também Não dá para largar Uma comidinha de leve Senhor, tu sabe Eu te amo, né Senhor Mas eu vou comer aqui Eu vou participar Desse ritual De adoração aos demônios Mas, Senhor Tu sabe, né Senhor Quem sabe Eu até converto eles Querido Quando a gente negocia 1% Não será difícil Em pouco tempo Negociar os outros 99% Bote isso na sua cabeça Segunda coisa que fizeram Trocaram os nomes deles Por quê? Porque na cultura hebreia O nome da pessoa É um ato profético O nome das pessoas Por exemplo Josué Deus é a minha salvação O nome que era dado pelo pai Significava o quê? Uma reexperiência dele com Deus Deus é a minha provisão Deus é quem cura Deus cuida de mim Na dificuldade Era uma experiência com Deus Que o pai tinha Botava o nome Ou então Era um ato profético Que eu creio que Deus fará Na vida do meu filho Era assim Então o nome de Asaías Misael Não, desculpa Asaías Misael Ananias e Daniel Os nomes deles Eram ligados a Deus Quando eles chegam Na Babilônia O que é feito? A cada um É dado um nome Ligado a um Deus Pagão da Babilônia Bel Nego Abednego Abednego E outros deuses De uma maneira O que eles estão fazendo? Nós vamos romper Qualquer aliança desses jovens Com os pensamentos Com o Deus deles Nós vamos associá-los A cultura babilônica Os deuses pagãos A ideologia babilônica Que toda vez que alguém falava Daniel Estava falando assim Deus é isso Toda vez que falava assim Misael Deus é aquilo Mas agora Quando Daniel Tem o seu nome Bel de Sazar Ao invés de falar Que Deus é alguma coisa Está sendo dito Bel O Deus Bel É alguma coisa Ah meus irmãos A intenção da Babilônia Era acabar Com os valores Dos homens e mulheres De Deus Como jovens Foram tentados A pensar o seguinte Meus pais Lá em Jerusalém Não tem o nível De estudo Que nós temos aqui Não tem a cultura Que eu adquiri Na faculdade Lá em Jerusalém Eles estão muito Ultrapassados Mas eu Um estudante Uma pessoa Universitária Eu Eu estou em outro nível Eu acho que dá pra Dá pra seguir isso aí Quantos que estão aqui Que tem pensado isso Nas suas faculdades Quantos aqui Que acham que Negócio de sexo Fora do casamento É besteira Isso é outro termo Pastor Isso é besteira Pastor Pra quê? Pastor Negócio de Não sair pra nais É bobagem A gente é jovem Tem que curtir mesmo Os tempos mudaram Não é assim Que muita gente Pensa na igreja hoje Não é isso Que muita gente Pensa na bíblia hoje Não parece piada Pra alguns Falar de castidade Fidelidade conjugal Honestidade nos negócios Quando na vida Todo mundo Faz uma coisa ou outra Pobre de quem Pensa assim É tão cego Que não vê Diante dos olhos Pra onde caminha a sociedade Casamentos desfeitos Filhos revoltados Sexo banalizado O cara faz sexo com a menina Encontra com ela Na night Sexta-feira Eles vão lá Vão pro motel Sábado Sai de novo Domingo de novo Segunda-feira Ela liga O cara não atende Ela manda o torpendo O cara deleta Ela vai pro Face O cara tira ela de amiga Aí Ela vai pra porta Do trabalho dele Ela tá lá na porta Do trabalho dele Ele desce Quando ele desce Ele já desce Conversando com a morena Maravilhosa Linda E aí Beleza Encontra com ela Poxa Amor Você não tá me atendendo Amor Te conhece aonde? Querendo queimar meu filme? Poxa Mas a gente passou Um final de semana Maravilhoso Você falou Que eu era Que nem a mulher maravilha Que você se sentiu Super-homem Perto de mim Ô querida Deixa eu te falar uma coisa Isso eu falo pra todas elas A fila anda As pessoas hoje São descartáveis É isso que nós queremos? É isso que você quer Pra sua filha? Você tem filha Você tem filha Você tem filho Meus amados irmãos Alguns aceitaram a oportunidade Do jeito que veio O versículo 13 Diz que Daniel Falou assim Eu não quero provar das iguarias Me arruma uma comida diferente aí Me arruma uns legumes aí E tal E água Agora o restante do pessoal Pode dar pra eles Ou seja Teve gente que aceitou Teve gente que falou assim Meu irmão Eu vim pra cá Pensando que eu ia ser prisioneiro Pensei que eu ia ficar Numa mina de carvão Agora Eu estou fazendo Uma faculdade 0800 Emprego garantido Comida da boa É comigo mesmo Deus Sabe como é que é Teve gente que se ajoelhou E orou Senhor Muito obrigado Por essa chance De comer comida tão gostosa Porque tem gente Que agradece até o pecado Pastor Foi Deus que colocou Essa mulher na minha vida Como? Como? Pastor Estava tão nervoso Deus é maravilhoso Apareceu uma garrafa de uísque Na minha frente Tem gente que é tão cara de pau Que agradece o pecado Mas Daniel Decidiu não se contaminar Com o mundo Daniel viu seu nome Mudado Mas decidiu não mudar Seu coração Pastor Mas ele aceitou Que chamasse ele De um nome Que era um Deus pagão Pois é Daniel entendia Que poderiam de fora Chamá-lo de alguma coisa Mas ele não podia Colocar pra dentro O que ele não cria Ah meus amados irmãos Daniel percebeu Que a camaradagem Da Babilônia Era pior do que a espada Porque a espada Da Babilônia Chegava lá Oh é Vocês são o que? Ah eu sou cristão Morra E a pessoa Não tinha a chance De negar a sua fé Mas a camaradagem Da Babilônia É o seguinte Quem é você? Ah eu sou servo do Senhor Vem cá Come aí Bebe aí Te apresentar uma prima minha Maneira Aí Senta aí Vamos pra um lugar A camaradagem Da Babilônia Corrompia a fé Queridos O que leva Um homem A ter integridade Então Diante das oportunidades O que fez Daniel Assentar no seu coração Definir Eu vou ser puro Eu não vou me contaminar Mesmo com tanta oportunidade Primeiro É preciso crer É preciso crer Que qualquer oportunidade Que fere a palavra de Deus Será um desastre Ah é oportunidade? Meu irmão Fere a palavra de Deus Não entra não Que a consequência disso Lá na frente É desastre Diabo Diabo não dá nada Que não vai virar Problema depois Gente Diabo não dá nada Com uma mão Que não vai tirar Com as duas depois Ainda ontem Eu conversava com uma pessoa Eu falei Pastor Eu perdi tantos terrenos Eu perdi tantos carros Uma vez conversando Com uma pessoa Muito rica Eu falei Para ele Falei Fulano Você vai me desculpar Mas sua vida É uma porcaria Rapaz Você era para estar Sentado ali Na praia Tomando água de coco Comendo peixinho Todo dia E rendendo Cem mil reais Por dia Na sua conta Você botou tudo fora Falei Tem mais Toda mulher Que se aliança Com você Fica mal E aquele empresário Falou Pastor É verdade Falei Cara Você tem que mudar Isso hoje Você tem que parar De ser amigo Do evangelho Você precisa aceitar Jesus Na sua vida Cara Ah Meus amados Irmãos Faça um teste Faça um teste Seja fiel nos dízimos Fuja das farras Fuja das traições Do sexo fora do casamento Evite as bebidas alcoólicas Evite as drogas Busque a Deus De coração aberto Leia a Bíblia Todo dia Ore todo dia Seja radical Com o pecado Não falte aos cultos Fale de Jesus A todos que você puder E busque comunhão Com os irmãos Na igreja Numa célula Sua vida vai mudar Jesus garante Um mês Sua vida muda Uma vez Um mês Você vira um homem Cheio do Espírito Santo Glórias a Deus A palavra do Senhor Nos renova Nos confronta E muda A nossa história A minha oração É que você efetivamente Pegue todas as oportunidades Da sua vida hoje E trate-as Com integridade Deixe Deus fluir Na sua vida Faça o que tem Que ser feito Faça o que Talvez seja Até custoso Pague o preço Não tenha medo Tenha coragem Aquele que Tem jogo de cintura Mas que não deixa De ser íntegro E firme na integridade Ele alcança O benefício Do Senhor Daniel foi maior Que a Babilônia A Babilônia caiu Daniel ficou de pé Tem muita gente Que torce Para você cair Talvez Talvez muita gente Já falou coisas Para você Que você nunca Imaginou ouvir Não fica preocupado Não Ainda que Pareça Que tudo Está indo Por água Abaixo Se você Tiver Deus Andar Com Deus Obedecer A Deus Você vai ficar De pé Deus vai te honrar Milagres Vão acontecer Você não gostaria De agora Abrir seu coração Entregar sua vida A Jesus Você não gostaria De agora Parar com esse negócio De ficar fugindo Parar com esse negócio De falar assim Não Porque eu sou muito culto Muito inteligente Ou muito isso Ou muito aquilo Eu não preciso disso Você sabe O que você precisa O homem precisa de Deus O homem não precisa de Deus Não O homem precisa Muito de Deus O homem precisa De intimidade com Deus O homem sem intimidade Com Deus É um homem vazio É um homem completo Ah, mas eu sou membro De uma igreja evangélica A pergunta não é essa A pergunta é Você é cheio Do Espírito Santo? Você é cheio De alegria? Você derrama Sobre os outros Uma alegria Contagiante? Deus É algo Influente No seu dia a dia Na sua forma de ser Mesmo diante Das adversidades? É isso que importa Nós somos chamados Para viver Uma vida linda Abençoada Poderosa em Deus E a minha oração É que Deus te abençoe E que agora Você receba Jesus Cristo Como Senhor da sua vida Posso orar por você? Queria te pedir Que você agora Recebesse essa oração Na sua vida Santo Deus Derrama da tua bênção Sobre essa vida Que me ouve agora Coloca o teu amor Sobre ela Ó Deus Dá uma direção Para cada um Dos seus conflitos E problemas Ó Deus Só opera um milagre Nessa vida Pai amado Responde aos anseios Desse coração E se anseia Algo que não vale a pena Deus mostra O caminho Da felicidade Que Jesus Cristo Seja Senhor Dessa vida Que os pecados Sejam perdoados E que uma linda História De integridade Como a de Daniel Aconteça na vida De cada ouvinte Cada telespectador Que eu chego até ele Nesse momento Em nome de Jesus Oramos Amém Bem querido Que prazer Poder orar com você A oração Pode muito Em seus efeitos Eu quero lembrar você Que hoje Às 10h15 Nós temos O nosso culto Na manhã Depois de 17h Temos outro culto Depois Às 19h30 Temos nosso terceiro culto Três cultos maravilhosos Três cultos cheios Três cultos Com muita adoração Com muito louvor Três cultos Com uma palavra Incisiva Para a sua vida Eu estou pregando Uma série Sobre integridade Cada domingo Eu estou falando Sobre integridade Num aspecto Coisa boa Deus tem falado Muito com a gente Quero te lembrar Também da quarta profética Toda quarta Às 7h30 A pastora Fernanda Brum A pastora Evelson Pinheiro Dirigem esse culto E às 18h Um pouquinho antes A pastora Solange de Mello E a pastora Fernanda Brum Dirigem as Mulheres de Ouro Uma reunião das mulheres Na nossa igreja Você está convidada Pode vir Quero lembrar você Que no dia 10 Tem o culto dos adolescentes Quero lembrar você Que toda segunda-feira Tem o culto dos atletas O pessoal Domingo está ocupado Eles vêm cultuar Aqui na segunda-feira Quero lembrar você também Que você pode ajudar O nosso programa Você pode contribuir conosco Está aqui a conta Você pode depositar nessa conta Ou você pode Entrar no site da igreja E fazer então Um depósito Com cartão de crédito Com cheque O jeito que você quiser Lá você tem a opção De fazer o PagSeguro E você vai pagar De preferência Eu acho que quem vai usar O PagSeguro Vai fazer realmente Pagamento no cartão de crédito Porque senão Você pode realmente Depositar direto no banco Mas pode depositar no banco Pelo site também Lá tudo isso Está explicadinho no site Lá não tem como você errar O que você fizer Nesta conta do Itaú Ou nesse site Que você vai entrar Vai ser para Custear a televisão Nós não tiramos esse dinheiro Para mais nada Que não seja custear A pregação Da palavra de Deus Para o povo do Rio de Janeiro Então eu queria contar Com a sua ajuda Sem ajuda Fica muito difícil A gente fazer as coisas Um ao outro ajudou Não é isso? É o que a Bíblia diz E o seu companheiro disse Ser forte Muita gente tem nos ajudado E por isso nós estamos fortes aqui Crendo que nós vamos fazer Coisa ainda maior Quero lembrar você Mais uma coisa Nós temos redes sociais Nós temos um canal No Youtube Onde você assiste Programas anteriores Mensagens Muita coisa boa Você também pode Fazer contato conosco Pelo Facebook Ou pelo Twitter Me siga no Twitter Pastor Josué Não é PR Josué Não é Pastor Josué É completo É o meu Twitter E tem aí também O meu Facebook PR Josué Valando Júnior Você pode entrar lá No Facebook E fazer contato conosco E dessa maneira Receber cada mensagem Cada anúncio Cada coisa que eu estou Colocando semanalmente Na internet Amigos Nós precisamos caminhar juntos E nós vamos vencer A obra na cidade do Rio de Janeiro Será uma obra de restauração Está vindo aí Copa do Mundo Olimpíada Mas mais importante que isso É que está vindo aí Um mover de Deus E você é parte disso Que Deus te abençoe Divulgue para todo mundo Manda e-mail para todo mundo Facebook, Twitter, Orkut O que você quiser Falando Olha, domingo de 8 às 9 É Tempo de Reconstruir Divulgue o nosso programa A gente fica muito feliz Quando alguém manda um e-mail Ou liga para a gente Ou vem aqui dizendo Olha, eu assisti Falou o meu coração Por favor, nos ajude Divulgue para todo mundo O programa Tempo de Reconstruir E domingo que vem Nós estaremos aqui Com uma nova mensagem Para a sua vida Um beijo Que Deus te abençoe Fique agora com o nosso Espaço Editorial E depois Uma canção lindíssima Para falar Ao seu coração Um abraço Até domingo Tchau Espaço Editorial Da Igreja Batista Central da Barra Um oferecimento Cia da Bíblia Esse é o nosso Espaço Editorial Com o apoio da Cia da Bíblia E da Editora Vida E para mim É um grande privilégio Apresentar esse espaço Por quê? Porque a gente sempre está Apresentando material de qualidade Editora Vida Tem muita coisa boa E a Cia da Bíblia Que vende muitos produtos É uma grande representante Da Editora Vida Aqui no estado do Rio de Janeiro Então se você quiser Comprar alguma coisa E ser um revendedor Talvez De livros E outros materiais Evangélicos Você pode fazer contato Com a Cia da Bíblia Agora hoje Eu quero falar por exemplo Desse livro aqui Do Filipe Anse Filipe Anse É um dos maiores Autores evangélicos Da atualidade É um homem Que é lido Pelos grandes Líderes mundiais Das grandes igrejas Do mundo Você pode ter certeza disso E ele vai ter um livro Aqui chamado Onde está Deus Quando chega a dor Será que Deus É que permite um acidente Ou será que Deus É que provoca um acidente Será que quando uma criança Fica doente Que Deus é que quis isso Será que quando O marido sai de casa Houve uma traição Da esposa Que Deus Estava nisso Será que Deus Ligou a chave do mundo Falou assim Agora com vocês aí Se virem Queridos Tem muitas Perguntas Muitas perguntas Que as pessoas Fazem o tempo inteiro E Filipe Anse Vai destrinchar isso Com muita sabedoria Com exemplos práticos Com citações bíblicas Quero te indicar Esse livro aqui Um outro livro Do Filipe Anse Também É oração Ela faz diferença Meus queridos Será que eu preciso orar Deus já sabe de tudo Eu que preciso Agora falar para Deus As coisas que Ele já sabe Qual é a diferença De eu orar E falar alguma coisa Que Deus já sabe Ele sabe tudo Que eu preciso Por que orar então Se você ler Esse livro aqui E esse aqui Não é fininho não Essa resposta é dada Com muita precisão Você vai entender A importância da oração O poder da oração Você vai entender O que Deus pode fazer Na sua vida Através da oração Há muitas pessoas Que falam Que a oração É importante Mas a pergunta é Por que não oram? Ou por que oram tão pouco? Onde está o seu tempo E o seu dinheiro Ali está o seu coração Se você não deposita Tempo para orar Então querido Oração é algo secundário Para você Leia esse livro Do Felipe Ansel Redescubra o poder Da oração E tenha vitória Sobre as situações Da sua vida Bem Você pode ligar Para a Céia da Bíblia Comprar os livros Da Editora Vida Que Deus te abençoe E faça algo lindo Na sua vida Tchau Tu és o Deus Que quebra todas as cadeias Destrói muralhas E derruba as fortalezas Tu és o Deus Que cura todas as doenças Que purifica, justifica E santifica Tu és tremendo Maravilhoso E conselheiro Vitorioso Leão de Judá Tu és a fonte De água viva Bem cristalina Que me sacia E me faz cantar Aleluia Eu sou feliz Em te amar Meu Salvador Aleluia Eu tenho paz Pois encontrei No teu amor Alegria Vida eterna E louvor Segura comigo Na palma da mão Tu és o Deus Que quebra todas as cadeias Destrói muralhas E derruba as fortalezas Tu és o Deus Que cura todas as doenças Que purifica, justifica e santifica Tu és tremendo Maravilhoso E conselheiro E conselheiro E conselheiro Vitorioso Prepara comigo Prepara comigo lá embaixo Assim a mãozinha Maravilhoso E conselheiro E conselheiro Vitorioso Leão de Judá Tu és o Deus Tu és a fonte Tu és a fonte de água viva Bem cristalina Que me sacia E me faz cantar Aleluia Eu sou feliz Em te amar Meu Salvador Aleluia Eu tenho paz Pois encontrei no Teu amor Alegria Vida eterna E louvor Aleluia Eu sou feliz Em te amar Meu Salvador Aleluia Eu tenho paz Pois encontrei no Teu amor Alegria Vida eterna E louvor Prepara a mão lá embaixo Dá um sorriso E vai subindo comigo assim Videira, videira, videira Videira, videira Me dá Videira, videira, videira Videira, videira Me dá Aleluia Videira, videira, videira Videira, videira Me dá Você assistiu ao programa Tempo de Reconstruir Da Igreja Batista Central da Barra Um oferecimento Sky One Deixa Sky fazer parte da sua vida Final de semana Vem os namorados dela Te assiste futebol A gente curte muito televisão Traz muita união Sky Fit são mais de 80 canais Por R$ 49,90 mensais Ligue agora 0800-282-3382 Brasil Petro Programa de capacitação profissional de petróleo e gás Brasil Petro Cursos Gestão empresarial Soldador com aulas 100% práticas Inglês Segurança no trabalho Informática Programa de empregabilidade com mais de 900 empresas Brasil Petro Qualificando profissionais Dos diversos setores do segmento de produção Exploração de petróleo e gás PEDRO Com certeza Obrigado.